A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que tu está... Oh maluca, tu estás maluca moça? Eu não estava a ver... Tu estás maluca? Ha ha O que é que está aí? Anda cá! Olha, manda para aqui, fofa! Anda! Anda! Anda cá! Deixa-me ver! Deixa-me ver, Zaguita! Eita, moça! É um peixe! Não te roças aí, moça!